Você está no canal Descomplicando, bem-vindo! Sou Ederson William, apresentador desse canal, e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente dica do Motorola Moto G42. A dica é de como você resolver os erros do sensor de proximidade. Se você chegou nesse vídeo, você estava pesquisando sobre esses tipos de erros. Você está aí tendo erros no seu smartphone, quando coloca o celular próximo ao seu ouvido, ele apaga a tela, ele baixa o áudio, alguma coisa está acontecendo de errado com os seus sensores de proximidade do smartphone. E você vai ver uma forma bem interessante que vai te ajudar. Então para isso o que você vai fazer é o seguinte, quando você clica para baixo, depois para baixo de novo, você vai notar que tem várias opções de configurações rápidas, por exemplo, configurações da rede Wi-Fi, da rede de dados móveis, de gravação de tela, modo avião, várias outras que você tem aqui, configurações rápidas. Só que essa de sensores aqui, ela não está aqui disponível. Você tem que acessar as opções do desenvolvedor do smartphone para que você ative e é isso que você vai ver nesse vídeo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar lá as configurações do celular para ativar essa opção. Então eu clico para cima, vou aqui na tela de configurações, na engrenagem, clico em cima de novo. Vai aparecer várias outras opções disponíveis e você nota que lá no final da tela, você vê em sistema, aqui em sistema não aparece as opções do desenvolvedor, porque ela fica oculta, temos que fazer um procedimento para ativar. Então ela não apareceu, eu clico para trás, vou agora em sobre o telefone. Vai aparecer várias opções e eu vou em sobre o telefone. Outras opções aparecem, várias delas estão borradas aqui pelo editor, que tem algumas informações do celular, mas você vai até o final da tela. Quando você for ao final da tela, você vai ver aqui o número da versão. Você vai tocar sete vezes seguidas no número da versão até aparecer a mensagem que você ativou o modo desenvolvedor. Ele vai te avisando quantas etapas que faltam até ele aparecer que você agora é um desenvolvedor. Apareceu, você clica para trás, depois você vem em sistema, você vai ver que um novo botão apareceu. Está aqui, opções do desenvolvedor. Você vai chegar nessa tela, vai clicar em opções do desenvolvedor. Você vai ver que agora ele está ativo, por isso que essa chavinha está ligada, e você vai vir descendo nas opções. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo até essa opção aqui. Tem uma opção que fica bem aqui no final dessa primeira parte, chamada ícones de desenvolvedor para as configurações rápidas. Então, vai vindo devagarzinho para chegar nessa tela. Ícones de desenvolvedor para configurações rápidas e você clica em cima. Depois você vai vir descendo, vai descendo e você vai ver uma função que nós temos agora disponível. Se chama sensores desativados e eu já vou clicar nela. Com certeza esse vídeo vai valer o seu like e também o seu compartilhamento. Compartilhe com outras pessoas para que ajude elas também. Deixe um like que isso aí deixa, uma métrica boa para o YouTube para que ele continue recomendando esse vídeo. Faça esse vídeo subindo as pesquisas e assim ele ajuda outras pessoas. Você ajuda o canal como um todo, eu conto com vocês. Então, agora você vai ver que como eu disse no início do vídeo, essa parte aqui não aparece nesse botão dos sensores. Nós vamos ativar ele. Então, é só vir aqui em sensores desativados. Você ativa, ativou, nota que agora nessa parte aqui vai aparecer uma função fixa lá em cima. O que significa essa função? O sensor está desativado. Então, ou seja, ele está nesse momento desativado não. Os sensores estão funcionando. Nesse momento, essa função está desativada e os sensores estão em funcionamento. Quando você clicar aqui, ele vai desativar os sensores. Então, ele desativa. Por vezes, ao trazer esse tipo de vídeo, muitas pessoas disseram que ajudou. Também, como você desativa todos os sensores, tem outras pessoas que relataram algumas questões que aconteceram. Resolveu, nem algumas características, nem outras apresentou alguma outra situação. Então, de repente, foi mandar um áudio, estava mudo, algo do tipo. Mas é só você testar que, na maioria dos casos, ajudou. São muitos erros, não daria para abordar todos. Mas é só uma função que vai te ajudar se esse erro está apresentando. Então, você faz o teste aqui para vocês. E a outra questão é que ele já cria um botão que você pode ativar. Da mesma forma que você faz com o Bluetooth, desativa o Bluetooth ou ativa o Bluetooth, eu posso fazer aqui. Deixo essa opção com os sensores aqui desativados, ativando a opção que controla os sensores. Resolvo o meu problema. Quando eu não quiser mais utilizar, eu venho aqui, deixo desativado. Então, fica no meu controle em ativar, em desativar. E quando eu não quiser mais utilizar essa função, eu venho aqui, deixo dessa forma automática, clico para trás, clico para trás. Vou lá na opção do modo desenvolvedor, sensores desativados, desligo essa chavinha para que ele suma, ele saia dessa parte aqui. E depois, por fim, ainda desativo o modo desenvolvedor, que eu não quero deixar ele aqui ativo dessa forma, para que outras pessoas possam mexer no celular e, de repente, mexer em algo que não deveria. Então, venho aqui, desativo também. Ao desativar todas essas funções, o modo desenvolvedor já saiu daqui. E pronto, eu tenho essa função escondida que eu posso utilizar a qualquer momento. Lembrando que na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos, principalmente a nossa playlist que está imperdível. Assista mais vídeos do celular Moto G42 e continue aprendendo aqui no canal. Conto com vocês. Até a próxima.